Como calcular 45² em 5 segundos? Bom, tem muitos estudantes que gostam de treinar cálculos mentais, né? Bateu o olho na questão, já sabe qual é a resposta correta. Isso é muito bom porque quanto mais rápido você resolver um problema na hora da prova, na hora do concurso, melhor, sobra mais tempo para você marcar o cartão resposta, para você revisar as questões, isso é muito legal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica top para matar isso aqui rápido. Em 5 segundos eu resolvo isso aqui, batendo o olho aqui, 45², eu já sei que a resposta é 2025. Agora, como eu sei que 45² é 2025, sem eu resolver essa potência, sem eu fazer a multiplicação, 45 vezes 45. Presta atenção nessa dica aqui, veja bem. Se eu tivesse aqui, 25², 65², 85². O fato é o seguinte, pessoal, todo número elevado ao quadrado, terminado em 5, dá para você resolver em menos de 5 segundos. Como assim, professor? Presta atenção. Olha só, eu tenho aqui, 25², 65² e 85². Todos são números terminados em 5. Então, o resultado dessa potência sempre terminará em 25. Todos eles, todos os números elevados ao quadrado, terminados em 5, o resultado dessa potência terminará em 25. Próximo passo é o seguinte, você vai pegar esse número que está junto com o 5, está antes do 5, vai multiplicá-lo pelo seu sucessor, pelo número que vem depois dele. Qual número vem depois do 2? Não é o 3? 2 vezes 3, 6. Então, 25², 625. Veja bem aqui, 65². Coloquei o 25 aqui, multiplico o 6 pelo seu sucessor. O sucessor do 6 é o 7. 6 vezes 7, 42. Então, aqui, 65², 4.225. Da mesma forma aqui, 85², coloquei o 25 aqui, multiplico o 8 pelo seu sucessor, que é o 9. 8 vezes 9, 72. Coloquei 2, coloquei aqui, matei a questão, 85², 7.225. Mas, professores, se for um número com 3 algarismos, não tem problema aqui, veja esse exemplo, 125². Veja bem, terminou em 5, colocou o 25 aqui, pega o 12, multiplica pelo seu sucessor. Sucessor do 12 não é o 13? 12 vezes 13, 156. Aqui, pode conferir na calculadora aí, aqui, 125², 15.625, matou a questão. Beleza? Anotaram a dica? Se quiserem tirar um print da resolução, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês que estão estudando para concurso. Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.